13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas Normas Técnicas Brasileiras de acessibilidade na legislação específica, observado o disposto na Lei nº 10.257, e neste Decreto, I, os planos diretores municipais e planos diretores de transporte e trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste Decreto, II o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema Aviário, III os estudos prévios de impacto de vizinhança, IV as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental. V a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório ou de incentivo. § 1º Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação, para qualquer atividade devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT-A. § 2º Para emissão de carta de habite-se ou habitação equivalente e para sua renovação, quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade prevista neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT-A. Seção II Das Condições Específicas Art. 14. Na promoção de acessibilidade serão observadas as regras gerais previstas neste Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT-A. § 1º Incluem-se, na condição estabelecida no CAPT, I a construção de calçadas para a circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas. § 2º Incluem-se, o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de pedestre em nível. § 3º Incluem-se, a instalação de piso tátil, direcional e de alerta. § 2º Nos casos de adaptação de bens culturais e móveis e de intervenção para regularização urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional, faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no CAPT, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso será viabilizado de outra forma, garantida a melhor técnica possível. Art. 16. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência de deficiência física, em especial aquelas em cadeira de rodas e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da BNT. § 1º Incluem-se, nas condições estabelecidas no CAPT, I, as marquises, os todos elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. § 2º As cabines telefônicas e os terminais de autoatendimento de produtos e serviços. § 3º Os telefones públicos sem cabine. § 4º A instalação das aberturas das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de acionamento do mobiliário urbano. § 5º Os demais elementos do mobiliário urbano. § 6º O uso do solo urbano para posteamento. § 7º As espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. § 2º A concessionária do Serviço Telefônico Fixo, comutado STFC, na modalidade local, deverá assegurar que, no mínimo, 2% do total de telefones de uso público sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional, bem como pelo menos 2% do total de TUPs, com capacidade para originar e receber chamadas de longa distância, nacional e internacional, estejam adaptados para uso de pessoas portadoras de eficiência auditiva e para usuários de cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os planos gerais de metas de universalização. § 3º As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de autoatendimento de produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas, e possuir mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Art. 17. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com o mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida, em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos de pessoas ou periculosidade na via assim determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados. Art. 18. A construção de edificações de uso privado e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. § 1º Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, as piscinas, os andares de recreação, os salão de festas e de reuniões, as saunas e os banheiros, as quadras esportivas, as portarias, os estacionamentos e as garagens, entre outras partes, das áreas internas ou externas de uso comum, das edificações de uso privado, multifamiliar e das de uso coletivo. § 2º O disposto no caput não se aplique às áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo, utilizadas como templos de qualquer culto. Art. 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir pelo menos um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. § 1º No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses a contar da data de publicação deste decreto, para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. § 2º Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público, a serem construídas, ampliadas ou reformadas. Art. 20. Na ampliação ou reforma das edificações de uso público ou de uso coletivo, os desníveis das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.